Então ele não fica na guerra o tempo todo Ele vai pro Iraque, vai pra missão dele Afeganistão, fica um tempo, volta, descansa Antes dele ir pra missão de novo, ele treina e vai Então é ciclo, o cara tem um momento de Descompressão O meu policial não tem isso, pô O meu policial não tem isso Imagina lá meu subtenente no BOPE O cara tá na guerra há 30 anos Eu tenho subtenente lá, o cara tem 30 anos de BOPE Ele tá na guerra há 30 anos Nós temos policiais nas unidades convencionais Que estão ali, 14º Batalhão Bangu O cara tá lá há 25 anos E ele não tem esse período de descompressão E o pior, porque a maior vulnerabilidade Do meu policial é na folga De regra De 80% pra cima É o número de vitimados na folga É a tese do meu mestrado Vitimização policial Então, o camarada, pô Eu montei na minha motinha pra vir aqui Pra Niterói, porra Bolado mesmo, na atividade total Porque a possibilidade que eu tenho Uma hora de ser vitimado é na folga Então eu não tenho O meu policial não tem Esse momento de descompressão Né? Que o CEO tem O cara vai pro olho do furacão e volta Então assim, isso é problemático Isso reflete, cara Em problemas que a gente vê aí De policiais com problemas mentais Problemas físicos Porque o cara não tem um momento, cara De paz Então isso é complexo E todo plantão dele Ele tem guerra Ele tem operação Pra ser nacionado o tempo todo E na folga Você vai cruzar a cidade Igual tu fez agora Pra vir aqui Quantos pontos sensíveis de risco Tu passou? É Vários O caminho todo tem É E aí, cara Tu falou Tocou num ponto Num ponto importante O policial Quando eu vou falar de Rio de Janeiro Dando palestra E falar de ambiente Rio de Janeiro Eu digo que o Rio de Janeiro Eu tenho uma característica diferenciada Ser policial É perigoso em qualquer lugar do mundo Qualquer lugar do mundo Na Noruega Você é policial Você vai correr risco Mas você vai correr risco Em uma condição Qual é a condição? Quando você for intervir No ato criminoso Ponto Ponto Acabou No Rio de Janeiro Não No Rio de Janeiro Você corre risco o tempo inteiro O Rio de Janeiro Ele tem duas características Básicas A primeira delas É que aqui eu não tenho A possibilidade de confronto Aqui eu tenho a certeza Então se eu pegar Uma equipe do BOP agora Uma equipe do 22 Uma equipe do choque Uma equipe do core E entrar no complexo da maré É bala, irmão É bala Não tem Ah, eu vou lá Porque pode Tem uma troca de tiro Não, é bala O couro vai comer Então é certeza de confronto E a outra característica Marcante do Rio de Janeiro Aqui O fato Se você ser policial Simplesmente Já é uma sentença de morte E é isso Que a gente tem que mudar Entendeu? Já é uma sentença de morte Então o policial Ele passa na comunidade Ele não vai operar O vagabundo Dá um tiro lá de cima E acerta o policial O policial Tá no policiamento ostensivo Um simples P.O. lá Os caras passam E atiram na viatura Porra Sim Eu tô apagado E pior Você na folga O cara tá desarmado O cara vai te revistar Olha teu celular Olha tua carteira Pra te executar Porra Que porra é essa, rapá? Então assim Isso só existe no Rio de Janeiro Só existe Não tem paralelo no mundo Em relação a isso Isso é grave Isso é grave Então é uma característica do Estado E que precisa mudar Precisa mudar É o que eu digo Existe Minha formação também é jurídica Então existe um descompasso Gigantesco Entre o ordenamento jurídico Que é um ordenamento jurídico de paz Pra nossa realidade Que é uma realidade de guerra Perfeito Porra O raciocínio dele Quando ele esteve aqui no canal Ele falou O programa não é de segurança pública Não Muito mais complexo O programa não é de segurança pública Assim Como é que ele falou, cara? Ele disse Segurança multidimensional É Ele falou Ele falou Cara Se tem uma coisa que funciona É a segurança pública Porque só a segurança pública funciona Como o programa É muito mais amplo Só tem um braço funcionando Sim E aí O cara que tá em casa Assistindo televisão Ou jornal convencional Ele não consegue ter essa visão Sim Ele não consegue raciocinar por aí Claro Porque na cabeça dele, irmão A polícia Ela tem que resolver Todos os problemas sozinhos E aí